Música Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje o dia está assim, ó Chuvoso Já está assim desde sexta-feira A chuvinha é abençoada E hoje eu vou mostrar para vocês as minhas gibiflora Vou fazer um tourzinho aqui no jardim E mostrar umas coisas que eu plantei ali Olha que lindo que estão meus coleus Que cores mais lindas, né? E eu tenho os outros quatro vasos iguais Esse aí eu pus ali na frente da casa Porque aqui quando venta Ele estava com os coleus maiores Ele derruba Derruba e Estraga, né? Os coleus Aqui é um local que ventila muito vento Então Não é um local bom para eles Mas esse aí eu vou achar um lugar para eles Olha as minhas latas Vou atualizar aqui para você Cróton já brotou Bonito, né? Esse cróton Olha as plantinhas já Já cresceram A colher de cobre estava horrorosa Quando eu plantei já está vindo folhinhas novas Olha esse aqui que é o Eu pus ele aqui, ó Eu tenho o nome ali no outro vaso Que eu já me esqueci de novo Mas eu tenho o nome dele no outro vaso Ele é uma planta de sol E eu tinha dentro de casa E dentro de casa ficou Estava descolorindo Então está assim Aqui eu preciso fazer mudança Aqui em todos esses vasos de barro E eu vou mostrar ali para você Os trabalhos que eu fiz semana passada Até quinta, sexta Já amanheceu chovendo Choveu o meio dia todo Eu fiquei fazendo faxina dentro de casa E sexta tarde eu fui lavar um monte de pneu Fui cortar o que faltava cortar Virar do avesso Fiquei a tarde inteira Quase morri de cansada Mas fiz Agora só espera da sol para mim pintar eles Então o meu banquinho está aqui ainda Porque sabe que a velhinha aqui não está fácil Para fazer o serviço agachada tem que ser sentadinha E eu pus ele aí para mim plantar essas suculentas aí E aí eu mudei esse euforbe aí Aqui no chão ainda está feio Porque aqui eu só vou pôr brita Vou pôr brita aqui Encher de brita direitinho aqui Quando a gente fizer o lago Quando fizer o caminho ali Antes disso não né Porque só vai gastar dinheiro com brita E não tem coisa para fazer ainda né Então olha essa euforbe Eu plantei ela aqui Ela não tinha mais como se desenvolver lá no vaso Estava as raízes já tomando conta E daí eu queria pôr ela bem no centro Mas ela ficou mais Não ficou bem no centro do canteiro Eu queria ela bem no meio Mas está bom Está bom assim mesmo Ficou mais para um lado E aí eu pus essa suculenta Esse aqui é um sedum Eu peguei o nome desse sedum Lá no Vandiafab E anotei Mas não sei onde que eu pus a plaquinha Ele é um sedum Só que eu não me lembro Aí plantei uma carreirinha de Snow White E a Gavoy de Estrela E a Nish Bebezinhos da Nish Que eu fiz da folhinha Então quando crescerem né As Snow já estão grandinhas Mas as outras vão crescer bastante Depois eu vejo daí Aí esse aqui ó Esse rabo de sereia Estava mesmo tomado de raiz Só raiz E eu plantei essa Gavoy de Ebony Green Ela estava lá no trenzinho Estava entupetado lá Num vagãozinho só Estava tudo isso Cresceram lá as coitadinhas Naquele aperto E daí pus também esse sedum aqui Em cada buraquinho aqui Cada vãozinho desses canteirinhos E olha Cortei as partes Que não era cristata né Do rabo de sereia Que eu quero ele só cristata Mas esse aí estava mesmo Virado só em raiz E aí eu Esse ali não tirei Esse hip hop ainda não tirei dali Eu vou tirar Porque ele está tampando Todo o canteirinho Eu quero que o meu canteirinho Apareça Está lindo Mas Ele é lindo Ele é excelente Para mim pôr Naquelas rodelas de pneu Que eu não quero Que elas apareçam Que elas são bem feias né As rodelas Que eu vou cortando E aí eu coloco Uma sobre a outra Coloco substrato E E planto né Então assim Esse ali vai ser bom Porque ele vai tampar Mas aí não fiz ainda Aqui eu pus Essas onze horas Que estavam ali Onde está o rabo de sereia Eu pus elas aqui Provisório Eu não sei o que Que eu vou plantar Esse vaso É um vaso grande De barro Não sei o que Que eu vou plantar Aí ainda Esse aqui Eu cortei tudo Era uma opunte Cheia de espinho Só para a minha cara mesmo E acabei quebrando Um pedaço do vaso ainda É um vaso tronquinho E eu vou ter que pegar Uma faca E ela devagarinho E ir cortando A raiz dela ali Para mim tirar Para mim poder usar O vaso né E aqui está As línguas Com essa chupa Agora as plantinhas Vem que é uma bala Que é uma Esse aqui é uma mauna Esse aqui Ó Precisando de limpeza Esse aqui É Red tramp Bem bonita A coloração dela Essa aqui É a Oniup Olha só Gente Que coisa Mais linda Essas carângulas Bom Eu Eu sou apaixonada Vou para a minha blusa Eu sou apaixonada Nessas carângulas Olha só E esses bordados Aqui Babado Bordado Babado Aqui em volta Que lindo Uma que eu estou achando Também super bonitinha E eu não estava dando muito valor Para ela É essa Lucy V Olha Bem bonitinha É a Lucy V Essa A Chantilly E a Jane Neylor Super fofa Linda Essa aqui é a Escudo persa Que é o nome Dessa plantinha Eu quero agradecer Algumas pessoas Que falaram para mim O nome É escudo persa A minha A minha Queen Jean Está bem Feiozinha E eu só tenho Essa Fiz umas mudinhas Da folhinha Mas estão vindo Meio afungadinha E eu acho Essa planta Linda A Cupeno Está bonitona Também Essa daqui Eu tirei A plaquinha Aqui Porque Depois eu quero mostrar E tem que estar procurando É a High Bumps Olha Que linda Lindinha Ela é Verde Meia rosada Com as bordinhas Rosadinhas Ou vermelhas Meia vermelha Mas é bonita E a carângula dela Bem diferentona Bem linda Está bem Está bem grandona Aqui E está num vaso de barro Muita gente Diz que Não dá certo Olha Que comigo dá Esse aqui É a Mini Jade Que também Olha Está enorme Muito bonitinha Também Essa planta Ali o bálsamo E Ali tem Baguncinha Que eu deixei Ainda semana passada Tem até Sapê de pinheiro E Aqui estão As minhas Latinhas As plantinhas Estão desenvolvendo Bem Só tem uma Aqui que eu acho Que está com fungo Preciso ver Quando melhorar o tempo Tem que cortar ela Aqui é plantinha Era para mim ter dado Para a Marlene Esqueci Sábado A Marlene Veio aqui A gente Chamou eles Para vir aqui Tomar um café Com a gente Sábado A tarde Mas eu dei Muita planta Para a Marlene 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 saiu com sacada De planta Daqui Olha Gente Que bonitinha As veradinhas Essa aqui Essa aqui É a orelha De Fiona Orelha Orelha De Shurek E Essa é a Hobbit É a A orelha Do filhote De Fiona Com filhote De Shurek E ali tem mudinha Dei umas para a Marlene Também Filhote Shurek Dei algumas para a Marlene Esses ali Eu vou ter que plantar Em vasinhos Então é isso A minha Estava tão linda Essa orelha De gato Essa calanchoe Deu Não sei o que Que deu nela Pestou Pestou É boa Adoeceu E aqui Está assim Ainda estão Floridas Margaridas Que a minha filha Me deu No dia das mães Ainda está florida Meu aniversário Foi dia 3 de maio E eles me deram Um lírio Aí eu quero agradecer Também Bastante meninas Que falaram para mim Que tirando os Bulbuzinhos E plantando No tempo certo Ela brota Aí eu tirei Botei num papel Do lírio Esse aqui Eu já plantei Direto aqui E dura Florzinha Olha Foi dia das mães Bem lindinha Me deu um chinelo Lindo Também Peludinho Coisa mais linda De qualidade No dia das mães E essa flor E chocolate Olha aqui Os meus Coleus Esses aqui São os vasos Maiores Estão lindos Eu pus aqui Porque o vento derruba Eles estão muito grandes O vento derruba eles E esse cróton Também Está desenvolvendo Bastante Também Levantei Aqui Estava lá embaixo Substrato Levantei Olha Tem roli Esse deveria roli Que estava nos vasos Aqui está A bagunça Aqui Tudo Isso aí Tudo eu deixei Na quinta Feira Esses As ponteiras Do rabo de sereia Que eu cortei Eu vou plantar Bem longe Daqui Perto da cerca E aí Super bum Que eu cortei Daqui Que eu ia já Hoje Era um dia Que eu ia Estar plantando Esse Esse cacto Parafuso No chão Mas daí Está chovendo Aí eu não vou mexer E aí Super bum Estão aí Elas estão aí No chão Não estão em contato Com a terra Está tudo bem Olha de folha Aqui é mais Uma orelha de chueque Esse aqui É maior O vaso Tem aquele ali E tem esse aqui E essa aqui Está morrendo Que pena Essa aqui Está recuperando Já recuperou A rulosa argentina Ou A Mal na loa Com carânculas Porque As duas São iguais Essa só é De Espanha E aqui Está a outra Eu sei que Uma é Rulosa argentina E a outra É mal na loa Com carânculas Vê se pode As duas plantas São iguaizinhas Aqui Olha Tem uma Tem haste floral Pelo chão Que eu vou cortando Para deixar cicatrizar Para depois Eu plantar Essa aqui Deu O miolo Dela morreu Espero que ela me dê mudas Tem umas hastes ali Eu vou plantar Essa aqui Olha que linda Também Essa daqui É a Ah tá aqui A plaquinha É a Polank E essa aqui É a Candy White Olha aqui Não deu mais tempo De eu mexer Esse aqui Eu preciso comprar Bastante perlita Encher de perlita Carvão Para deixar Esse substrato Mais fofinho Então tá assim Essa aqui É a Orelha A Calanchoe Fantastique Que ela Deu Aste floral Aqui o tronquinho De uma Tá dando Mais mudinhas E eu vou mostrar Ali pra você Um bacião Que eu tenho Da Fantastique Esse aqui Esse aqui Eu mostrei Em um vídeo Passado Aí As minhas Eu fiz esse bacião Aqui tá bem Olha Bem soltinho E substrato Essa aqui Eu acho que é Quishman Alguém sabe Me dizer Eu acho que é Quishman Essas aí Essa aqui É Pulilindsayana E essa aqui É flamenco Pulilindsayana E aqui Tá a bacia Olha que linda Da minha Calanchoe Fantastique Essa calanchoe Aí As calanchoe São bem Suscetível A geada E eu tô Bem com medo Que agora Parando a chuva O tempo Endereitando Vem a geada Meu Deus Ontem tava Frio 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 Mas muito frio E começou A engrossar A chuva Agora Olha que linda E Ontem Eu fiquei No fogão Além Eu vou mostrar Pra você Logo em seguida Um videozinho Do fogãozinho Vai fumegando Mostrar pra você Daqui a pouquinho Olha só Olha que linda Essa Essa aqui É a Lilac Frosch Frosch Essa aqui É a Verrugas Essa aqui Não sei Deixa eu ver Quem que é Essa aqui A Zirre Essa aqui É a Zirre Essa aqui Eu acho que é Uma Mauna Essa aqui Eu não sei Se é Johnny Naylor Se é Muda de Johnny Naylor Estou achando Estou achando Que é E olha Aqui as Maunas E eu vou Correr da Chuva Olha gente Tirei Bastante Tirei Tudo As sementes Do rabo De macaco Está tudo lá Num guardanapo Secou Tem algumas Aí ainda Secou Já Tudo E Ah Eu vi o vaso Aqui Esqueci de mostrar Que estava A eufóbia Que está ali Aqui eu vou plantar Talvez o rabo De macaco E Essas lantanas Vão ficar aí Por enquanto Elas pararam De florir Aqui também Vai ser plantado Não sei o que E Eu plantei A eufóbia Láctea Aqui Estava lá Naquele vaso Também eu tive Que virar o vaso Despejar ele Numa lona Para poder Ir puxando a terra Para poder Tirar ela De dentro Porque As raízes Já estavam Bem Avançadas E foi bom Eu mexer nisso Antes que ela Crescesse mais E aí também Plantei Bebezinhos Suculenta Ali E E é isso Gente A chuva Está começando A engrossar Hoje Não consegui Trabalhar Até meio dia Fiquei limpando A sujeirada Porque ontem Meu Deus Ontem Deu Deu Muita sujeira Eu aproveitei Carvão E E Quis Quis Tirar Bastante carvão Metir-lhe fogo E daí Na hora que Tira o carvão Levanta Uma fuligem A minha cozinha Estava Só a misericórdia Hoje Passei o meio dia Limpando Ela Isso aqui Eu replantei Aqui eu tinha A equeveria Atlantis Aí eu plantei Essas aí Deixa eu mostrar Aqui a minha banheira Está bem bonita Olha só Eu não sei Se Acho que É de Espanha Essa aqui Eu estou achando Que é a Cupeno Ah Elas são Tudo igual Acho que É de Espanha Mesmo Ali no meio É a Mauna Brasileira Mauna E aquela lá É uma híbrida Não sei do que Que dá bem Grandona Está bem Bonitona Minha banheira Olha Está bem Bonitona Esse colar De rubi Em volta E eu vou Mostrar para vocês Vou pôr um videozinho De ontem E depois eu vou Mostrar ali Como é que ficou Os docinhos Que eu fiz Olha que coloração Gente Eu quero agradecer Também Que eu Me falaram No video Eu perguntei Se alguém sabia O nome dessa aqui Dessa lindeza Aqui E é Mauna rosa Fiquei feliz Que eu tenho Uma mauna É a mauna rosa Está bonito Esse arranjo Esse rubro Tiquitum Eu tenho que replantar Mas eu não vou Plantar nesse bacião Esse bacião É um bacio enorme Tem que plantar Alguma coisa Um arranjo Alguma coisa assim Aqui também Olha só Essa aqui Essa aqui São tudo cupeno Essas três aqui E ali tem que replantar Também Olha essa mauna Brasileira Que linda E E é isso Gente Eu vou mostrar Ali para vocês Agora Um videozinho De ontem Tá E hoje Domingo Estou aqui Com fogãozinho Além Aqui Fomegando Está um frio Hoje está nubladão E frio Muito frio E eu estou fazendo Um doce de abóbora Que tem cinco quilos De abóbora Abóbora já Picadinha Já depois de Sem sementes Sem casca Deu cinco quilos E aqui Eu estou cozinhando Um panelão de pinhão Esse pinhão Esse pinhão é sem sal Que eu vou fazer Uma paçoca de pinhão Minha filha Querem fazer Uma festa junina Aqui No começo de junho E aqui É para fazer Aquele doce de abóbora Que meu marido Quer fazer Doce de abóbora Aquele de cortar Coloca na forma Eu vi uns videos No youtube Então é a primeira vez Que eu vou fazer E olha o fogo velho Olha para isso Gente Olha que delícia Está gostoso Aqui dentro Olha para isso A chapa é de vidro Aí Fogo aparece ali Show de bola Está assim Dois panelão E a lenha está ali Esse suporte Que meu marido Fez para cair Porque sempre acontece De cair uma brasa E eu já fiz Três vidros De conserva De ovinho De codorna Já fui Eu vi eles E aqui Olha Deixa eu mostrar Para vocês Aqui minhas plantinhas Dentro da cozinha Olha ali O tanto de pneu Que eu lavei Na sexta-feira E virei Cortei Olha As rodelas Tudo que eu Faltava cortar ainda Olha Fiquei a tarde inteira Sexta-feira Só não virei Aqueles amarelos Que eu já tinha pintado Então aqueles Eu permaneci assim Só vou dar mais Uma mão de tinta E olha o tanto Nem contei Não faço ideia De quantos pneus Tem aí E olha O dia hoje Está desse jeito Gente Olha Chuva Chuva não Não está chovendo Na verdade Não choveu Nenhum momento Está só nublado Mas está muito frio Aqui dentro Está bem quentinho Mas Por causa do fogão Além Mas lá fora Está um frio Um gelo E aqui estão Meus docinhos De abóbora Eles ficaram assim Escuro Porque eu pus Bastante limão E apurei bastante No fogo E ainda Eu tirei Meu amarelo Diz que estava bom Eu falei que não estava Ele disse que estava Eu tirei E não estava mesmo Hoje amanheceu Tudo molinho Mas aí eu pus No forno Deixei no forno Ele ficou firminho Tirei um pedaço Aqui Que delícia Não tem gosto De abóbora Tem um gostinho Azedinho Nossa Ficou muito bom Bem gostoso mesmo Agora eu vou tirar Eles aqui da forma Porque Eles estão meio Querendo grudar Já estão secando E eu vou me despedindo Desse vídeo Agradecendo a todos Que me acompanharam Até aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau